Olá, meu nome é Renan. A gente está no laboratório de meteorologia do LNLS, em frente ao novo monocromador de uma das linhas de luz do Sirius, a nova fonte de luz síncrotron brasileira. A fonte de luz síncrotron é uma fonte de luz bastante ampla, que vai do infravermelho, passando pelo visível e ultravioleta até o réu-x, e é utilizada para estudo de materiais. Então, a fonte de luz síncrotron conta com várias estações experimentais, e cada estação experimental depende de um tipo de luz específica. Então, a seleção desse tipo de luz é feita por um equipamento como esse, que é o monocromador. Assim como o Sirius é uma máquina de fronteira, a gente está tendo que desenvolver instrumentos associados para extrair o máximo do potencial da máquina. Esse monocromador de raio-x começou a ser desenvolvido há cerca de três anos aqui no laboratório, e a gente se deu conta que precisava de um salto de tecnologia, uma evolução conceitual, para que ele entregasse uma performance muito acima do que existia até então. A gente começou a buscar soluções para isso, fomos até a indústria de semicondutores, da fabricação de chips de computadores, por exemplo, que exige movimentações com velocidade, performance da ordem de nanômetros. E hoje a gente consegue executar esse tipo de movimentação e estabilização do sistema com poucos nanômetros. Isso representa um salto entre 5 e 200 vezes em precisão em relação ao que o mundo conhecia até então. Isso deve permitir que o Sirius consiga fazer não só experimentos mais rápidos e mais precisos por conta do monocromador em si, mas também porque ele serviu de escola e aprendizado para que a gente desenvolva outros instrumentos de mais alta tecnologia e mais alta performance daqui para frente. E aí Legenda por Sônia Ruberti